Fala pessoal, tirando uma dúvida rápida aqui no canal, teve um irmão que perguntou como colocar o slide atual e o próximo slide usando a tela público e a tela de retorno, monitor de palco. Então eu configurei duas telas aqui, coloquei um acessório aqui para criar a tela de monitor de palco, vocês vão ver como é que ficou isso aqui e como que pode ser configurado da forma correta para você fazer essa projeção. A conexão foi feita, então uma TV está no HDMI e o outro eu fiz de USB, transformando essa tela com o HDMI aqui na ponta. Então ficou a tela 2 e a tela público, que seria, vamos dizer assim, esse aqui é o dota show da igreja principal, que todos os irmãos vão ver, toda igreja vai ver. E aqui seria a tela de retorno do cantor, do pastor. Então aqui eu só identifiquei elas aqui para nós poder ter essa visualização. E basicamente, a tela público, ela vai fazer a projeção normal, né? Aqui você escolhe o monitor de apresentação principal, né? Então você escolhe qual que você quer e vai aparecer, se você tiver mais do que um monitor conectado, vai aparecer aqui. Então aqui está escrito tela 2, você pode até renomear para colocar monitor de palco. E você vem e habilita esse aqui, visão de palco. Se ele não estiver habilitado, você não consegue mexer nessas opções. Então tem que habilitar. E aqui você pode escolher slide atual. E aqui sim, slide atual e próximo slide. Eu vou estruturar o específico para isso. Então a gente pode fechar aqui. Eu vou dar dois cliques para poder abrir a projeção. E olha lá. Aqui está aparecendo o slide atual, certo? Na tela onde a igreja está olhando. E aqui no monitor de palco, onde o nosso cantor, o pregador está olhando, vai aparecer o slide atual e o próximo slide. Quando eu troco aqui, ele vai trocando e aparece. Agora está no com os sondáveis a tela, mas aqui no retorno já está aparecendo o próximo slide. Isso facilita muito, né? É isso que o pessoal queria saber também, porque facilita bastante lá quem está lá na frente da congregação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que Deus abençoe cada um.